Bom, vamos começar aqui então a série Minecraft em 15 segundos. Meu Deus do céu, vai passar um tempo! Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! É isso aí, galerinha, começando mais um vídeo aqui na Craft Studios e dessa vez, como vocês já viram aí, é uma nova temporadinha de Murder pra vocês. Isso mesmo, vamos ter Murder e já vai começar, meu Deus do céu. Vamos começar alucinadamente. E eu sou assassino, o que é isso? É isso mesmo, galera, vai ter uma temporadinha nova de Murder e eu quero que vocês comentem aí, meu Deus do céu, conversar com vocês, olhar pra vocês, matar as pessoas, correr, tá difícil, tá difícil. Não, não morrer, na verdade. Aê, boa. Então, comentem aí quem que vocês querem ver nessa nova temporadinha de Murder aqui. Comenta aí o... Ah, vou rir! Então, ó, galera, vai, comenta aí quem que vocês querem ver de youtuber e tal. Pode colocar quem vocês quiserem, até os nomes mais impossíveis. Sei lá, coloca aí, sei lá, o nome impossível, o Iberetenório do mundo, do Manual do Mundo. Coloca aí os nomes mais impossíveis pra eu ir atrás, pra poder rolar aqui videozinhos de Murder. Tô pensando em fazer Murder sempre, toda terça, quinta e sábado nessa temporadinha. Não sei quantos episódios vão ter ainda nessa nova temporada de Murder, beleza? Então, deixa um like e comenta aí, bora seguir, bora seguir, bora seguir, enquanto conversa vamos entrando. Então, ó, deixa um like e comenta aí, aqui, pronto. Comenta aí quem que vocês querem ver, beleza? Ai, ai, ai. Faz tempo que não tem Murder aqui, né, galera? Faz tempo, faz tempo. Gravar aqui. Tô pensando em fazer também gravar com alguns inscritos aqui, alguma coisa assim, entrar numa cal com a galera, de repente numa sala no Discord. O que que vocês acham dessa ideia, hein? Comenta por aí também. Vou estar de olho por aí. Olha só o Gabriel Jogos, tá por aqui desde o comecinho. Ele me deu uma ideia, na verdade, ele colocou essa, tá com essa roupa aqui do Brasil, da Copa do Mundo, e eu pensei, de repente, em fazer a Copa de Murder. O que que vocês acham? Pensar numa ideia bem legal, que vocês podem participar. Hã? Pessoa, que legal. Então, vamos pensar numa ideia aí, de repente, se você curtir, tiver alguma sugestão aí, coloca aí nos comentários, beleza? É isso mesmo. Será que vai começar logo? Será que não vai? Já tá pra começar. Tá pra começar. Sim, Torreque. Sai hoje. Isso mesmo, aí. Isso mesmo. Ainda hoje tem mais vídeo aqui no canal também. Tem a continuação ali da série do Fighting Button. Encontra o botão. E eu sou no Inocente dessa vez. Eu não sei se eu comprei kit. Eu comprei kit. Não, eu não comprei kit dessa vez. Então, vamos atrás de scraps por aqui. Porque deve ter alguém por aqui. Meu Deus, o que que é isso? Área de serviço. Vamos dar uma olhadinha na área de serviço. Oh, tem um banheirinho aqui pra as pessoas tomarem banho. Ah, meu Deus. Olha, tem um bom uso. Agora que eu vi. Bom, então não tem nada de interessante aqui na área de serviço. Tem scraps na frente. Opa, oi, tudo bom? Joia? Não me mate. Não me mate. Se me encontrar, não me mate. Ah, me matou. Não. Vamos sair daqui então. Leave. Pronto. Vamos pra mais uma partida aqui. Agora, curtir com a galera. O bom é que tá todo mundo dentro daquela partida lá. Todo mundo dentro daquela partida. Vamos então aqui. Vamos pro banco. Vamos pro banco. Aê. E ó, vou fazer um cortezinho. Daqui a pouco eu volto. Aê, vai começar mais uma partida aqui de murder. Vamos ver se eu vou vir de assassino e... Inocente. Inocente, como sempre. Mas eu só tô aqui no banco. Tô aqui nos cofres do banco. Será que alguma coisa muda aqui? Porque tem uma história de apertar botões e abrir salas secretas. Não tem, galera? Tem, então. Vamos sair daqui agora. Vou deixar aberto essa porta pra sempre. Ah, oi pessoas. Tudo bom? Tudo jóia? Vamos então atrás de scraps, galera. Eu preciso de scraps aqui pra poder fazer a minha armenha e poder defender todo mundo da morte. Vamos lá fora. Eu acho que lá fora tem mais scraps. Uhul. Aê, beleza. Carro de polícia. Não, todo mundo me seguindo. Não tem como, galera. Ninguém tá matando, ó. Ninguém tá matando. Se demora pra matar, já sabem, é um mão. Nossa, tô matando alguém aí. Agora que foi que eu vi. Nossa. Fui direto pro assassino. Então vamos sair aqui agora. Vamos sair. Vamos pra mais uma partida agora. Vai começar mais uma partida aqui. Agora vamos tentar no parkour subir aqui. Ah, eu caí. Já fui direto. Eu sou muito ruim no parkour. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então agora... Inocente de novo. Poxa vida. Eu queria ser um assassino de novo pra poder matar mais gente. Todo mundo quer vim de assassino e de detetivo. Ah, meu Deus. O assassino ali. Ele tá matando as pessoas lá em cima. Não. Oh, meu Deus. É ele ali. Ah, meu Deus do céu. Moirinho. Não, por que ele me matou? Eu achei que tava lá dentro. Eu nem vi que ele saiu. Eu achei que tava lá na parte de dentro. Vamos sair então aqui. Ah. Foi. Vamos pra próxima partida. Então é isso aí. Vamos pra mais uma partida. Eu queria mandar um salve aqui pra Luisa L. Que tá aqui na partida e pediu pra mandar um salve. Salve, Luisa. É, nós vamos agora então. Aê, finalmente de assassino. Eu vou morrer logo de cara, como sempre. Eu sempre comemoro. Eu sempre morro muito rápido. Vamos, a vida correndo. Correndo. Mata todo mundo. Aqui não. Já tô falando. Já que é o mal que deu. Ah, corre. Nossa, o cara atirou e matou a pessoa ali. Ele era o detetive. Era? Esse aqui? Não. O que que era o detetive? Cadê o detetive? Ah. Vamos bater. Tem que bater a espada. Pelo que eu lembro, tem que bater a espada pra poder ela voltar pra mim. Aê, pronto. Vamos lá. Falta um bus. Nossa, tem muita gente ali. Nossa, essa prisão é gigante. Agora que eu vi. Nossa, que ruim. Nossa, como é que ela fez curva? Como assim? A espada, a espada não, a faca fez curva. Tem uma galera ali, ó. Como que vai pra lá? Como que vai pra lá? É aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui. Tem alguém aqui. Nossa, falta pouco agora, hein? Falta só quatro. Vamos ver se eu consigo ganhar essa. Galera correndo. Nossa! Nossa, na hora, na hora que eu joguei a faca, ele me deu um tiro, me matou. Meu Deus do céu, vamos pra mais uma partida. Aê, vamos então pra mais uma partida que agora eu, agora eu sou o detetive. Gente, a gente tá no parque. Eu queria tanto poder andar de montanha-russa nesse parque, mas nunca dá certo. Nunca dá certo de andar. Olha, eu tô bem pertinho aqui. Será que eu vou dar um zinho aqui? Acho que agora eu consigo, hein? Eu quero um carrinho. Eu quero um carrinho. Onde vem carros? Eu quero um carro. Eu quero ir na montanha-russa. Eu vou é subir nessa montanha-russa aqui, galera. O daqui de cima aqui, o que é que eu consigo ver tudo? Opa, tem gente aqui, hein? Tem um assassino aqui. Sai! Sai da frente! Não! Atirei bem na hora que o cara saiu. Uma pessoa entrou lá na frente. Vamos pra próxima, vai. E agora sim, começando mais uma partida aqui de merda. Vamos tentar ser assassino? Aê! Boa! Eu podia ter sido assassino lá no parque, né? Porque aí eu podia controlar. Ninguém ia me matar, porque eu não ia matar ninguém. Porque eu sou o lerdo mesmo. Ah! Meu Deus, olha justamente o canto em que eu vim parar. Olha o cantinho que eu vim parar. Vamos voltar pra isso de outro lado. Vou tentar. Vou ficar... Vou demorar um pouquinho pra matar, galera. Vou demorar um pouquinho. Porque aí, mais gente pode ter a arma. E a chance de mais gente me matar aumenta. Na verdade, eu tô achando ninguém, né? Essa é a desculpa que eu tô tomando. Tipo, agora eu tô demorando. Porque eu não tô vendo ninguém por aqui. Esse é o pior mapa pra ser murder. Porque as pessoas podem se esconder muito fácil. Ai, ai, não matei... Ali, tem uma pessoa aqui, ó. Pronto. Olha lá, agora já vai começar. Já vai começar as paradinhas aqui. Tipo, é o mal, é o mal. Boa, aí, mais um. Matei dois? Nossa, matei dois esquilos. Meu Deus do céu. Agora, onde estão as pessoas? Onde estão... Gente, por que que tem... Tem um aqui, ó. Vou só mostrando aqui. 45 blocos. Ale, boa. Vamos pular. Agora eu tenho que correr, galera. Eu tenho que correr porque vão tentar me atirar. Meu Deus, eu acho que eu usei errado esse negócio. Ae, pronto. Tem alguém aqui. Tem alguém aí em cima. Ae, matei um. Só vamos. Só vamos. Eu quero ver a espadeirinha. Eu quero ver a espadeirinha. Ae, pronto. Menos outra. Morreu do lado do amigo dela. Aqui, vamos ver. Onde tem mais gente? Aqui, pessoas. Ué, ele saiu? Ele tava aqui? Nossa, ele tava... Acho que ele deve ter saído do servidor, porque não é possível. Ele apareceu. Tem kit de ficar invisível? Bora, só vou tomar essa. Kit novo, já pensou? GG. Aqui, ó. Uhum. Ele foi de um lado, eu fui pro outro. Eu fui de um lado, eu fui pro outro. Meu Deus, não tem como. Olha lá, tem gente ali, ó. Olha, cadáveres. São as pessoas que eu matei. Vamos ver onde eles estão. Tem um pra cá. Pra este ladinho. Ele está aqui. Nossa, estão me atirando. Agora que eu vi. Que isso? Lá de cima. Esse mapa é horrível. Eu odeio esse mapa, galera. Não gosto do mapa do Jungle. Definitivamente. Não gosto. Não gosto. Na cabeça. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. E essa volta aqui da temporada de Murder. Comenta aí quem vocês querem ver jogando Murder aqui comigo. A câmera até parou. Comenta aí quem vocês querem ver jogando Murder aqui comigo. Nessa temporadinha de Murder, beleza? Não esquece, deixa um like. Se inscreve no canal. E acompanha todas as novidades. Ainda tem vídeo novo hoje, ó. Me segue lá no Vigo que eu estou postando vídeos diferentes lá também, beleza? No aplicativo. Está aí na descrição o link, beleza? É isso, então. Até mais e tchau!